Música Bota! 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 Querem dizer algumas das palavras que a Marguerida já diz e a tradução? Água, o agum é água se bem que ela ultimamente tem andado a dizer muito bem água, parque mamá, papá mano, bebê, mana ela quando quer alguma coisa, quando o irmão é ela própria e ela diz sempre mana, mana, mana até andarmos cão vrum, vrum é o carro só os pais é que entendem vrum, vrum não tem muito, ela também não tem um léxico muito muito vasto mas percebemos percebemos bem mas acho que são todos são ela pronuncia bem ok o ok é o telemóvel ninguém sabe o que é sem comandos e o comando da televisão é tudo o ok e sim é isso nós é que percebemos é isso é isso é isso é isso Legenda por Sônia Ruberti